Rovério Gomes da Cunha, de 24 anos, é acusado de estuprar duas adolescentes, uma de 15 e outra de apenas 11 anos de idade. Ele foi preso em flagrante na cidade de Timon, no Maranhão. Segundo a polícia, Rovério já havia praticado no mês de novembro o mesmo crime contra outras duas adolescentes. O acusado usava esta arma de brinquedo para aterrorizar as vítimas. As meninas foram abordadas, foram levadas por ele, foram estupradas e deram a informação a policiais militares que imediatamente diligenciaram e conseguiram prendê-lo. Nós chegamos à conclusão de que ele também é o autor do estupro das demais garotas que no mês de novembro foram abordadas e estupradas devido às características do veículo em que ele andava e também pelo fato de todas terem reconhecido. Rovério nega as acusações e diz que foram as adolescentes que o abordaram na rua. Não fiz nada de Maranhão, foi o interesse dela mesmo. Onde foi que você abordou elas? Eu não abordei ninguém não. Você usou uma arma para tentar intimidá-las? Não, nem intimidei ninguém não. Para forçar o estupro? Não estupei ninguém. Eu não estupei ninguém não. Você é acusado também de outros estupros? Isso aí também não estou jogando para mim não, estou jogando para mim. Então você nega? Eu nego tudo e falo a verdade. Não fiz nada disso aí não, estupar. E você já conhecia essas garotas? Não. Se falasse que me convidaram. E onde foi que vocês se encontraram? Só porque elas estão de menor e estão dando isso aí. Agora se elas for de maior não ia dar isso aí não. Você encontrou com elas na rua? Lá perto da pandemia que eu vinha vindo e me chamaram. Elas três meninas só. Menores de idade? É menor, mas pelo jeito dela ninguém vai pensar que é menor não, só a outra. E para onde vocês foram depois, vou ver? Vou perguntar aquelas dicas de lá, aquelas dicas, sabe? Elas são doidas, queria que eu deixasse na casa dela na 80, como já que eu ia adivinhar onde é a casa dela, na 80. Agora a Polícia Civil do Maranhão deve concluir os inquéritos que tramitam contra Rovério Gomes. E dentro de poucas horas ele deve ser transferido para a penitenciária Jorge Vieira, aqui no município de Timon. Elas estão psicologicamente abaladas porque foram violadas, foram violentadas e têm pouca idade. São meninas que têm entre 11 e 15 anos de idade.